Música Versos L'Heraxe e Juninho L'Heraxe e Juninho começa Quem? Eles começam então Eu quero ver, eu quero ver S겠어요 Ei, ei Quem quer batar na burra grita o quê? O quê? Não, 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 não Quem quer batar na burra grita o quê? O quê? Quem quer batar na burra grita o quê? O quê? Quem quer batar na burra grita o quê? O quê? Sangue 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 Direitos autorais do WM, certo? Aí Tá fumando um cigarro e se achando foda Primeiro se apaga essa porra que tem criança na roda Fechou? Cê sabe que eu vou pôr um fim É um perigo fumar, ainda mais se for perto de mim Se eu quebrei o mic, eu mando free É porque eu tinha uma ansiedade de matar esses dois MC Foi mal bop, mano, não manda que esse é o freestyle Porque nessa rima agora eu vou rimar em É o do rap e o salvador Tá vendo essas rimas contra esses moleque É que a gente faz o freestyle com amor E a gente agora é o salvadores do rap Salvador dos rap, na quebrada cê perde sua bike Não se preocupa com o perigo de cigarro, cê preocupa comigo com o mic Aê, só pra começar Sinceramente, mano, cê é fraco não tem nem como argumentar Aê tio, seu argumento é muito pouco Sua especialidade não é rimar e ficar famoso tomando soco Fechou? Cê sabe que agora eu vou ligeiro Vai me quebrar quem ficou famoso apanhando foi seu parceiro Só que é meu parceiro, meu mano Só que é nesse freestyle e agora eu vou mandando Esse é o do rap, eu provo que cê é idiota Isso prova, mano, que o seu rap é só por nota Falou de soco? Eu vou na disciplina Eu guio de capo, tô no soco Eu te capoto na rima Aê, eu vou rimar de coração Lê racha e você rima Você não tem disposição Vai se fuder, cê tá ligado Que infelizmente, mano, cê não tem bom versado Aê, você sabe que cê é incompetente Capotei três na outra briga Cê acha que cê é suficiente? Não, cê apanhou de uma multidão Sabe por que eu mostro que cê é cuzão Até porque o papo... Ô, ô Teve sorte, hein, Cachada? Aê, som, som Tem que aumentar aqui, aumenta isso aqui Aê, som Vamo lá, família Barulho pro Salvador e pro do Rap Juninho e Leroshi 1 a 0 do Salvador e do Rap Ei, som, melhorou, cachorro Obrigado, Bartô Palmas pro Bartô, aê, família Arromou mais Porra Ei, ei Quem começa agora? Leroshi Juninho Serta mais Vai Uou 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 Aê, família Vendo aquele grito como de costume, certo? Aquele mais bonito Aquele mais bonito Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Cê falou que eu conto com sorte no argumento A diferença é quem conta com sorte Quem conta com talento Quem conta com talento Eu não marco bobeira Sem essa de sorte Pois eu tive azar a vida inteira Aê, fazendo freestyle tá tranquilão É que eu troquei o meu azar Pela minha disposição Pela disposição Sabotagem tá que tem que mudar a cara Só que agora, mano Eu mostro que minha rima é rara E eu mostro que o freestyle é coisa que é louca Taca a mão na cara Pra você calar sua boca Cê não bateu Cê apanhou de um monte Ô seu escroto Isso pra ficar de exemplo Pra não mexer Caminar dos outros Cê diz que tem talento Ou seu arrombado Eu não vim ser o mais talentoso Eu vim ser o mais esforçado Antes de você falar Cê busca informação Porque quem dá a ideia errada Termina é no caixão Aê, cê sabe Foi chamando pra plateia Cuidado pra vencer Não cê evado pra zider Eles terminam no caixão Você tá louco Cê falou da mina Então a cobrança Um soco Eu achei foi pouco Aê, assim que a gente faz na disciplina Esquece a mina dos outros E começa a fazer rima Começa a fazer rima É só falar da vida do cara Agora eu mostro, mano Que o freestyle aqui é rara Porque cê chora, mano E eu sei que cê fica no pranto Só falar da vida do cara Seu rap e lhe deixar de sangue É porque ele é real Ó, 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 ó É porque ele errou Não se esqueça E se o mano tá errado Não passa a mão na cabeça Sabe por que truta Você é cuzão Pra ser gordo assim Você mordeu muito cachorro Por um pão Terceiro! 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 E aí, família Achei muito legal Terceiro não, hein, mano? Vamos fazer a votação, véi Ah, mano, cê achou que deu terceiro? Então é isso, pô Tchê, quem que sou eu, então, vai Os caras... E aí, Rashi versus Salvador Os caras estavam debatendo agora, né, mano? Então o bagulho tá louco, hein? Tem muita coisa pra debater ainda, né? Ai, ai, ai Todo mundo com a mão pro alto Pro terceiro Pros caras se pegarem aqui na pancada, não Brincadeira, pô É só na rima! Yeah! Foi! Uou! 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 Ei, ei Ei, ei Mano Cê tá ligado Que eu vou fazer A rima que é Muito mais frenética Esse aqui é o Charles Santos Da quebrada Pelo jeito decorada Cê trai na sua genética Mas calma Que tem mais um Eu emocionado Ah, ah, ah Eu bati em cinco Esse foi seu argumento Cê fica feliz Por vir aqui arrastar o movimento O bagulho aqui É só rima na hora Se cê quer brigar com alguém Você se resolve lá fora Mas cês lembra Que ele falou até da fita do guinho Fui defender meu parceiro E cê deixou ele apanhar sozinho Aê Vai se foder Faça o incentivo Depois veio pedir desculpa Em nome do coletivo É lógico Sabe por que esse mano Tá na asa Minha mãe já disse Que se eu apanho na rua Apanho de novo em casa Até porque Você não percebeu Acaba levando tiro Se o BO não for Aê Cê vai apanhar em casa E a minha rima que tá sucinta Então vai do salvador Começa a preparar a cinta Aê Vai se foder Sem postura Cê tá ligado No verso Lerracha Te tortura Ele diz que foi proteger O aliado Por isso mesmo Na batalha Cê saiu espancado Cê foi lá Você comprou errado Deveria saber Que quem pula na bala Sempre acaba baleado Pode ir pra Mas aqui eu faço desacato Tá chupando todos os caras Vai trazer um quilo de guardanapo Aê Vai se foder Tô te gastando Sinceramente Faça aqui que já tá pingando Ele diz que eu tô chupando mano Te pergunto quem Sabe por que que na batalha Agora eu vou além Eu não chupo ninguém No freestyle eu compenso Você que tá chorando Não é guardanapo Te trago um lenço Barulho para cima Do Lerracha Salvador Mais uma vez Lerracha Salvador Lerracha e Juninho Próxima fase Palmas para o do Raps Para o Salvador Aê Caraca